O Serviço de Seleção de Pessoal da Marinha abre três concursos públicos. As inscrições devem ser realizadas via site da Marinha, a partir do dia 29 de maio de 2023 até o dia 11 de junho de 2023. A prova objetiva está prevista para ser realizada no dia 30 de julho de 2023. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição. Para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.